Mãe Mãe Cheguei à construção de instrumentos musicais há cerca de 15 anos atrás. Sempre toquei guitarra, sempre fui a nociasta das guitarras. Conheci e tive o privilégio e a sorte de conhecer o João Pessoa, um dos grandes lutiers da Europa, porque lhe mandava fazer instrumentos. E o João um dia desafiou-me quase que em brincadeira para construir uma guitarra com ele. E a coisa começou aí. Aí deu-se o clique e de facto nunca mais parei. Não sempre a nível profissional, mas sempre tive as minhas ferramentas, sempre comecei a fazer algumas reparações, algumas coisas nas minhas guitarras, alguns testes, algumas experiências. E a coisa começou aí, arrancou aí e nunca mais parou. Eu iniciei esta atividade fruto da caminhada que já estava a fazer do que era a minha área de formação. Eu sou marceneiro, sou marceneiro e competidor e desde muito cedo, desde a minha área de formação, fui um apaixonado e sou ainda um apaixonado, um interno apaixonado do que ao mundo das madeiras diz respeito. A madeira como matéria-prima que é, orgânica, natural, desde cedo me seduz e despertou esta curiosidade, não só pela formação que tenho e pela continuidade neste projeto também. Aprendi a construir guitarras com o curso em que o Daniel e o Marco desenvolveram. O Daniel foi quem me ensinou a parte da construção, o Marco na altura ensinou-me a parte de mercenaria. E foi com eles que eu aprendi a amar o objeto e também o tipo de pessoa que eram fez-me ainda gostar mais do que fazer e das pessoas com quem estou rodeado. A ideia da Delfina Guitars surge num momento em que nós conhecemos o João Brandão e nós já tínhamos a ideia de tornar a coisa um bocadinho mais séria, sair um bocadinho do artesão, da oficina, pequenina e mostrarmos o nosso trabalho ao mundo. Acho que foi por aí. O João veio e desafiou e nós aceitámos, trabalhámos bem com ele e tem sido uma parceria muito boa. Porque o João também é um apaixonado das guitarras, o Marco é um apaixonado dos acabamentos e dos detalhes. O David é o homem que adora fazer a montagem das guitarras. Eu sou apaixonado do som e da tocabilidade da guitarra e ver se é de facto aquilo, conseguir criar intimidade do instrumento com o músico. Acho que é das partes mais fascinantes que tem, é ver a reação do músico com a chegada do instrumento. e portanto nós queremos mostrar isso ao mundo e por isso criámos a Delfina Guitars. O que me levou a construir uma guitarra foi pelo feedback ou experiências que eu já devido, já vim adquirindo anteriormente na área da mercenaria e dos embetidos, que é a minha especialidade. E iniciei esse processo como complemento dessa mesma atividade. Portanto já era um objeto que desde cedo me seduzia pela promenorização, pela sua própria linguagem estética e foi por aí que me despertou a curiosidade. Paralelamente a isso, conheci o Daniel numa das formações que nos foram solicitadas. e a partir daí criou-se esta ligação de amizade que perdura e foi também através disso que me aliciou para este mundo da construção das guitarras. São vários processos, desde a escolha das madeiras, começar a fazer individualmente as partes, tampos, braços, fundos e depois é tipo um puzzle, juntar tudo. e juntar tudo, mas que tem que haver sempre uma certa sensibilidade, porque não é tipo meter dois fios num pau e começar a tocar. Não, tem que ter uma voz, tem que ter um equilíbrio e é isso que nós tentamos sempre encontrar. Eu estou mais parte na montagem do puzzle, ou seja, as peças vêm já, o tempo vem feito, o fundo vem feito. Eu faço os braços, dedico-me aos braços e depois dedico-me à montagem tudo, a completar tudo. Eu fiz a minha primeira guitarra em 2017, foi um projeto que eu fiz na Faculdade de Arquitetura onde eu dou aulas e foi um projeto totalmente amador, mas o resultado foi muito interessante e muito surpreendente. Sendo designer, quis logo a seguir fazer melhorias, fazer uma guitarra mais leve, mais ergonómica, com mais qualidade e como designer eu sabia que ia conseguir não só ter mais qualidade, como ter um desenho original, que não fosse um desenho plagiado das marcas famosas que conhecemos por aí. Ao tentar construir esta guitarra, as coisas não estavam a correr bem, o meu know-how não chegava lá e assim conheci o Daniel Garvo. Houve logo uma sintonia muito boa, ele percebeu muito bem o meu projeto e entusiasmou-se logo com o resultado de uma guitarra que ele não estava habituado a fazer, por causa do seu trabalho nas guitarras acima de tudo acústicas. Com isto e com a nossa junção e com este entusiasmo, surgiu a oportunidade de nós nos juntarmos e assim eu desenhar guitarras. Eu, obviamente, poder ir criando e desenvolvendo as guitarras que eu gosto e acredito que também há um público para elas. E o Daniel Garfo abriu também um mundo para construir guitarras desenhadas por mim, que são guitarras diferentes e originais. Eu acredito que o futuro da Delfina e desta colaboração será continuar a fazer mais guitarras e eu irei colaborar desenhando mais guitarras, criando mais modelos para aumentar a oferta e melhorar os modelos já existentes. Com uma oferta variada de guitarras originais, que apenas podem se comprar aqui, criaremos um mercado competitivo e interessante e não um mercado de réplicas e isso penso que será sempre uma mais-valia. Isto é uma paixão, isto não é? Eu todos os dias levanto-me para vir trabalhar e por vezes nem acredito que é tão bom vir todos os dias para a oficina fazer aquilo realmente que nos faz felizes. Acho que a caminhada foi assim, foi-se construindo aos poucos e poucos, foi-se construindo com poucas ferramentas, com poucos recursos, mas sempre com muita vontade. E vais fazendo uma guitarra, vais fazendo duas, vais fazendo três, vais fazendo quatro e os músicos vão dando algum feedback e os músicos deixam de ser teus clientes, passam a ser teus amigos e o circuito constrói-se assim e de facto é fabuloso. Uma guitarra feita de detalhes, são centenas de detalhes, não são só os detalhes estéticos, mas são os detalhes funcionais, nós trabalhamos à décima de milímetro a madeira, portanto nós vamos a um detalhe de facto muito muito intenso, levamos isso muito a sério, aqui não facilitamos nada, porque nós pagamos isso muito caro, o detalhe é tudo, para nós o detalhe é tudo. O que para mim significa, na essência, a guitarra é a comunicação mútua do cliente em si, que é o músico, músico profissional ou não profissional, entusiasta, amante do que é o objeto, no seu complemento estético e funcional. Mas para mim tem que ser todo um conjunto equilibrado do que é o que representa o objeto para o próprio, do ponto de vista, para o próprio utilizador. E para mim acho que se de alguma forma respeitar e haver um compromisso e um complemento de parte a parte de quem nos pede o trabalho, da realização de uma guitarra, e depois todo o respeito pelo processo construtivo da mesma, penso que aí é que no final se traduz no que poderá ser o segredo da guitarra em si, do que é um bom objeto e um objeto de excelência. Nós garantimos a autenticidade e a qualidade dos nossos instrumentos, de uma forma que acho muito caricata, eu acho que nós não damos garantia dos instrumentos de dois anos. A garantia é que enquanto nós formos vivos, é obviamente que os nossos instrumentos têm garantia. Nós, quando o instrumento não está bom, o cliente nem sequer tem possibilidade de o ver, porque nós destruímos o instrumento. É muito doloroso, mas é uma premissa de qualidade, é uma premissa de cumplicidade e nós quando fazemos o instrumento para um músico, e se o músico achar que aquilo não é o seu instrumento, nós fazemos outro instrumento. Eu acho que este é o grande compromisso, é a grande parceria, é a cumplicidade que nós queremos com o músico é esta. Nós resignamos a que o músico fique insatisfeito com o instrumento nosso. O músico é fundamental que o músico interfira no processo de construção, para nós percebermos que instrumento é que aquele músico precisa de ter. Até acaba por ser um bocadinho, não é uma exigência, mas para nós é muito mais fácil se nós conhecermos o músico. Se nós o vermos tocar, se nós percebemos o tipo de reportório que ele toca, porque é diferente fazer um instrumento para um estudante do ensino superior de guitarra clássica, ou para um músico que toque flamenco, ou para um músico que apenas toque outros estilos musicais, como fado ou outras coisas. É importantíssimo termos esta relação com o músico, nós efetivamente acabamos por, os músicos que têm instrumentos nossos acabam por não ser os nossos clientes, acabam por ser os nossos amigos. Existe esta cumplicidade. É um nome curioso, não é o teu nome, e tínhamos falado daquele aspecto da fineza, portanto, do instrumento aliado a um certo pitoresco. Ou seja, como é que isto se traduz depois na guitarra? É um instrumento delicado e ao mesmo tempo é um instrumento que pode ser rústico também. Posso tocar música popular nele, não é? É um instrumento português, que é a coisa mais importante de tudo isto, feito por um luthier português, e nós temos que valorizar muito isso. Portanto, eu valorizo muito esses instrumentos. Estamos a falar de instrumentos que se compravam no início dos anos 90 aos grandes luthiers em Espanha, por, falando agora em euros, na altura eram pesetas e escudos, que se compravam na época por 2.500 euros, 3.000 euros, e hoje em Espanha, não tens nada que custe isso, qualquer instrumento luthier, e não estou a falar se são bons luthiers ou maus luthiers, são luthiers, são luthiers, são guitarras feitas por luthiers, portanto, feitas todas elas à mão, e todas elas, não há duas iguais, todas com madeiras selecionadas, são guitarras que custam 10.000 euros, muitas vezes mais do que isso. Portanto, estas guitarras, que têm um preço bem mais abaixo, mas que a qualidade não é proporcional ao preço, são guitarras, são guitarras de qualidade, vendidas a um preço muito mais barato do que os luthiers espanhóis ou alemães, portanto, resposta, vale muito a pena. Os meus olhos vejo a evolução da Delfina Guitars, da mesma forma que encaro o dia-a-dia. Sou sonhador, procuro constantemente renovar-me a nível de processos, executá-los ainda melhor que estou a executá-los. Eu acho que isso depois é preciso tempo. O futuro passa também, talvez, por mergulhar mais em processos do que diz respeito à parte tecnológica, porque o mundo evolui, avança, e por mais que seja apaixonante, enamorado este processo todo construtivo, oficinal, de bancada, manual, temos de ter a consciência que o mundo futuro nos obriga a evoluir a esse respeito. Portanto, se houver esta conjugação, esta simbiose do que é o processo manual em conjugação com alguma tecnologia que está aí a surgir de ponta, acho que saímos todos a ganhar. A nível pessoal, o meu objetivo será sempre estar vinculado a este projeto, alimentá-lo e não deixar nunca morrer este espírito do que uma marca nossa pode transmitir. Acho que essencialmente é isso. Quero, de alguma forma, que as pessoas que recebam as nossas guitarras, que tenham uma experiência, uma experiência positiva, enriquecedora, que as suas expectativas sejam alimentadas para que se conduza a um melhor resultado possível. e no que diz respeito à minha parte, que salta à vista aos impetidos, como é lógico, que os acabamentos sejam de excelência, e tudo isso gostaria que resultasse num objeto único, que são as nossas guitarras. As nossas guitarras são vendidas maioritariamente para o mercado internacional, para a Europa, para os Estados Unidos. Essa é ter sido a nossa aposta. Temos alguns músicos em Portugal que já tocam com as nossas guitarras, músicos de renome, como Pedro Joia, Ricardo Ribeiro, Gabriel Godoy, por aí fora. E acho que vivemos um bocadinho aquém de produtos desta gama, infelizmente, acho que merecíamos muito mais, Portugal merecia muito mais. O Alentejo, acho que é um bocadinho a bonança que vai dentro de nós. E podemos acreditar que, se nós vivermos internamente uma tempestade, as nossas guitarras vão ser uma tempestade. E se vivemos com calma, com tranquilidade, acho que o instrumento é de mais harmonioso. Acaba por ser um bocado, o que vai dentro de nós salta para dentro do instrumento. O legado, ou o testemunho, ou a mensagem que eu gostaria que, de alguma forma, a minha ação na Delfina Guitars perdurasse, ou transmitisse aos nossos clientes, aos músicos, aos entusiastas do próprio instrumento, gostaria que fosse algo como eu sinto na própria fase de construção. e um bocadinho até mais do que isso, gostaria que, de alguma forma, os meus dois filhos olhassem para o trabalho do pai e a mensagem que ele deixa embutida nas guitarras fosse reflexo de tudo o que eu consigo transmitir, às vezes por palavras, que é difícil, mas fosse esse reflexo, que eles olhassem com carinho, com respeito e com orgulho de todo o processo manual exaustivo, muitas das vezes trabalhoso, vá, digamos assim, mas que, de alguma forma, fosse marca vincada do que a Delfina tenta transparecer, a marca. Objetos musicais, guitarras, com autenticidade, com verdade e com paixão, com amor. Amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto